Se liga no salinho mais estourado do Brasil Sacode, sacode Chave de ouro, Ginaldo Brás Não para, não para, não para, não para, para não Deixa tocar minha banda no teu paredão Não para, não para, não para, para não Deixa tocar minha banda no teu paredão Tutu, 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 vai Que solinho é esse? Meu paredão é foda, é muita pressão Solta o som de DJ, aumenta o pacadão Meu paredão é foda, é muita pressão Solta o som de DJ, aumenta o pacadão, vai Tutu, tutu, tutu Pra cima Ei, novinha vai descendo até o chão Ei, novinha, olha o som do pacadão Ei, novinha vai descendo até o chão Ei, novinha vai descendo, vai Chão, 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 chão Olha a novinha, vai tremendo o ravetão Chão, 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 chão Olha a novinha, vai tremendo o rabentão Tutu, tutu, tutu Sucesso, sacode Bota a piada Ei, novinha, vai descendo até o chão Ei, novinha, olha o som do pacadão Ei, novinha, vai descendo até o chão Ei, novinha, olha o som do pacadão Chão, 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 chão Olha a novinha, vai tremendo o rabentão Chão, 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 chão Olha a novinha, vai tremendo o rabentão Chão, 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 chão Olha a novinha, vai tremendo o rabentão Chão, 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 chão Esse é o som de todo o paredão Tutu, tutu, tutu É o CD do verão, papai Sacode, sacode